Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? A Títula está com saudade. Então, na aula de hoje, nós vamos recordar o que nós vimos enquanto nós estivemos juntos, antes de nós entrarmos em quarentena. Na unidade 1, nós aprendemos sobre o alfabeto, ok? Aprendemos sobre as letrinhas, ó, A, B, C, Z, E, F, G, H, I, J, Q, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ok? E vimos também muitas formas de nós falarmos sobre o nosso nome. Quando alguém pergunta sobre o nosso nome, quando a gente quer saber o nome de alguém, a gente pergunta, what's your name, não é? Mas quando a gente quer saber o primeiro nome de alguém, a gente pergunta assim, ó, what's your first name? Qual o seu primeiro nome? No caso do menino aqui, Marcos. What's your last name? Qual o seu último nome? No caso, o último sobrenome, Rodrigues. Ok? Quando a gente não entende, a gente pode pedir para soletrar. Olha só. How do you spell your first name? Como se soletra o seu primeiro nome? Ki, A, W, A, N, I. Kawani, ok? How do you spell your last name? Como se soletra, how do you spell o seu último nome? Como se soletra o seu último nome? L, I, M, A, Lima, ok? Middle name is the name between your first and last name. O nome do meio é o nome que fica entre o primeiro e o último. Então, what's your first name? Primeiro nome. Middle name, o nome do meio. E last name, o último nome da gente. Ok? Aí, a teacher pediu que vocês fizessem essa atividade aqui. What's your first name? Bianca, what's your last name? Ki, How do you spell your last name? Como se soletra o seu último nome? Ok? E seguimos. Aí, nós passamos para os greetings, para as saudações. Tudo aquilo que nós desejamos às pessoas durante os períodos do dia. Quando encontramos alguém pela manhã, desejamos good morning, bom dia. Good morning, bom dia. Depois do meio-dia... Desculpa, tá aqui. Quando chegamos à escola, né? Depois do meio-dia, desejamos boa tarde. Good afternoon, good afternoon. Então, vocês chegando na escola, olha só. Good afternoon, students. A professora falando com vocês, a teacher. Boa tarde, alunos. How are you? Como vocês estão? Aí, cada um fala uma coisa. I'm sad, tô triste. I'm fine, thanks. And you? Eu tô bem, obrigado. E você? I'm ok. Eu estou ok. I'm so, tô mais ou menos. Quando voltamos pra casa, já é evening. Aí, a gente chega em casa e fala good evening. Evening é a noitinha. É o comecinho da noite, ok? E quando vamos dormir, desejamos good night, que também é boa noite, ok? Vamos recordar, então. Hi, oi, hello, olá, goodbye, tchau e bye bye, tchau, tchau, ok? Aqui era pra vocês associarem. Fiziam essa atividade no dia 6 de abril. Como é que essa menina tá? Olha só. Tem vários diálogos aqui, ó. Né? Aqui a menina tá meio tristinha, né? Então, alguém fala pra ela. Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. How are you? Boa tarde. Como você está? I'm ok, thank you. Eu estou bem, obrigada. E você? I'm sad. Ela tá triste. E aqui, a mãe te despedindo do filho e provavelmente ele está indo dormir, né? Então, aqui, olha só. Good night. Good night. Boa noite. Na hora de dormir. E aqui, essa princesa tá o quê? Olha o dia claro aqui. Então, ela tá acordando. Então, de manhã, a gente deseja o quê pras pessoas? Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Bom dia. Como você está? I'm fine, thanks. Estou bem, obrigada. E aqui, ó. Comecinho da noite, olha só. Good evening. Boa noite. Good evening. How are you? Como você está? I'm so, so, thanks. Estou mais ou menos. Obrigada. Ok? Então, aqui. Good morning. Bom dia. Good morning. How are you? Bom dia. Como você está? How are you? Como você está? Ok? How are you? Como você está? Certo? Ó, vamos ouvir. O que vocês acham que esse menino está desejando para essa menina? Eles estão na escola, né? Vamos supor que sejam vocês que também estudam à tarde. Então, ele só pode estar desejando para ela uma good afternoon. Ok? Nessa atividade aqui, a teacher teria que ler um texto para vocês, tá? Mas a teacher só vai ler quando nós estivermos juntos. Uma mensagem para vocês. Learning another language is fun. Então, aprender uma outra linguagem é divertido. E é, né? Aprender inglês é muito legal. Aí, nós vamos começar a aprender sobre my family tree. A árvore da minha família. Os membros da minha família. As pessoas que formam a minha família. E isso é muito legal, né? Muito legal. Então, nessa parte aqui, nós temos a imagem da Ant Amélia. Ant é tia. Tia Amélia. Ok? Então, para fazer uma atividade, está aqui assim, ó. Tia Amélia looks like a. É só pegar essas imagens aqui e representar e substituir pelas letras. Vai formar o nome de um animal, que é crocodile. Ok? Aí, aqui tem muitos textos. A gente pode pular. E passar para cá, que é a parte do vocabulário bem legal dessa unidade. A tia vai mostrar aqui nesse cantinho. Aqui em cima, temos a imagem, ó. De uma family. De uma big family. Vocês até fizeram essa atividade para a tia, né? Da família de vocês. Dos family members. Então, vai ficar mais fácil. Vamos lá, então. Aqui nós temos o grandfather, que é o vovô. A grandmother, que é a vovó. Grandson, que é o neto. Granddaughter, que é a neta. Aqui nós temos o father, pai, mother, mãe, son. Filho, daughter, filha. Uncle, tio. Ante, tia. Nephew, sobrinho. Niece, sobrinha. E aqui, cousin, que pode ser tanto prima quanto primo. Tanto faz, ok? Aí aqui tem uma atividade para a gente associar. Aqui tem as pessoas, ó. Juan, a Sofia, o Carlo, a Maria, o Júlio, a Paola, a Carmen e o Pedro. Quem é quem aqui, né? Então, vamos ver aqui, se vocês conseguem entender. Ó, quem é essa aqui? Essa aqui é a Maria. Esse aqui, quem é? É o Juan. She is his daughter. Olha só, a Maria é filha do Juan, ok? Olha só o desenho. E aqui? Aqui é para vocês irem ligando, ó. Na letra B. Quem é esse aqui? É o Júlio. E quem é essa aqui? É a Carmen. O que que o Júlio é da Carmen? Vamos ver aqui? Hmm, he is her uncle. Ele é o tio dela, ó. O Júlio está aqui, que é casado com a Paola. Ele é o tio da Carmen, ok? Vamos fazer os outros. Aí aqui do lado tem uma atividade legal. Ó, vamos repetir. You are... Deixa a teacher focar aqui. Deixa eu ver. Agora sim. You are my granddaughters. Vocês são minhas netas, ó. Granddaughters, netas. We are a family. Nós somos uma família. They are my daughters. Elas são minhas filhas, ok? Agora, a teacher vai explicar para vocês alguns pronomes. Olha só aqui. We significa nós, ó. Os menininhos aqui. Nós. She significa ela. Aqui. You. You, vocês. Você ou vocês. I, eu. He, ele. They, eles ou elas, ok? Olha que legal esse aqui. Who is she? Quem é ela? Eles estão vendo um álbum, ó. This is your auntie, Emmy. É sua tia, Emmy. Who are they? Quem são eles? They are my father and my mother. São meu pai e minha mãe, ok? Então, aqui repetindo, ó. Complete usando she, que é o que mesmo? Ela, they, eles ou elas. Who, quem. E o e nós, ó. Espaço is he. É ele. Quem é ele. Ele é meu pai. He is my father. Who are, they are my nieces. Elas são minhas sobrinhas, ó. Who are they? Who are you? Quem são vocês? We are your cousins. Nós somos seus primos ou primas. Who is she? She is your grandmother, ok? Aqui é pra vocês desenharem. Make your family tree. A Tisha pediu pra vocês fazerem essa atividade. Todo mundo botou a foto lá no zap pra tia. Tia postou. Quem quiser pode fazer de novo. A árvore da família aqui. A family tree, ok? Fica bem bonito. E aqui é uma atividade de listening que a gente só consegue fazer quando nós estivermos juntos. Tá bom? E aqui tem uma mensagem pra você. Pra vocês. Every family is different. Cada família é diferente. A gente tem que respeitar a família como ela é. Muitas famílias são formadas só pela mamãe, pelos filhos, pelo papai e pelos filhos. Às vezes são os avós que criam os filhos, os filhos, os netos, né? E por aí vai. Então, por isso que tem essa mensagem tão bonita. Every family is different. Cada família é diferente. O mais importante é que a gente ame e respeite muito, muito, ok? Essas atividades aqui são de revisão e a gente vai estar fazendo mais tarde, ok? Mais pra frente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar enviando mensagem pra teacher, que a teacher repete com o maior carinho pra vocês, ok? Um beijo.